Elite, estúpida e senil que empresta amparo legal pra todo mal do Brasil Vérime, tu toma lá da cá, que vende um voto de vetar a violência e a miséria Só trapaça, choro e morte, com a horror, seu consórcio ainda quer financiar Chega de preso e de prisão do seu doutor, é tempo de se produzir consumidor Caciques, pregas, trapalhões, com seus jornais, rádios, TVs Vão traficando abobrinhas, perdendo a chance de veicular Olha aí mano, cidadania, consciência e nutrição Medicina preventiva e alegria Noções de amor à vida, paz em cada esquina, ciência, autoestima e tecnologia Criagem de sadia, meu rico doutor, capaz de conduzir um sonho bom É só questão de amor, de compaixão, com certeza ainda rendia um dinheirão Ai que malvadeza seu doutor, que elite escrota, que congresso mais chulé Mas cada um só dá o que tem, dá o que tem, meu senhor, mostra o que é Mas cada um só dá o que tem, dá o que tem, meu senhor, mostra o que é Elite estúpida e senil, que empresta amparo legal pra todo o mal do Brasil Verme do Toma lá da cá, que vende o voto de ventar a violência e a miséria Traficantes de abobrinhas Aqui, ó Tchau 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 Tchau